Coro de cor Pico de pena, pio de vento e vinho Amanhecendo sim perto de mim Perto da claridade da manhã A grama, a lama, tudo é minha irmã A rama, o salpo, o salto de uma rã Coro de cor, sombra de som de cor De mal me quer, de mal me quer De bem, de bem me diz De me dizendo assim, serei feliz Serei feliz de flor, de flor em flor De samba, samba e som, de vai e vem De ver, de ver, de ver, pé de capim Pico de pena, pio de vento e vinho Amanhecendo sim perto de mim Perto da claridade da manhã A grama, a lama, tudo é minha irmã A rama, o salpo, o salto de uma rã A lã, o salto de uma rã A lã, o salto de uma rã Coro de cor, sombra, de som, de cor De mal me quer, de mal me quer, de bem De bem me diz, de me dizendo assim Serei feliz, serei feliz de flor De flor em flor, de sambem, sambem Som de vai e vem, de ver, de ver, de ver Fé de capim, pico de penapil De bem te ver, amanhecendo sim Perto de mim, perto da claridade Da manhã, a grama lama toda É minha irmã, a rama, o saco, o salto De uma rã Fé de capim, pico de penapil Fé de capim, pico de penapil Fé de capim, pico de penapil